Música Estão passando a visão do jornal Vem da nova inverno africano Vem do saco a mais sacana De capuzza e carnaval Estimulizou o maior Ela pide o tropical dos maros Sinto um louco ali no carro Vila no era do Costa Azul Ela é loira, gala e quer ir para Usa-me para o mais que eu amo Porque não ia chegar com tua luz Onde pode o coração dos santos Pelo cílios de outros cantos Cara imprensa no seu preguês Ela pide o nada como se manda Mas está tão caramando Joia lá se pega de vez Outros olhos se flamam Esses farolões Se mais não vai Se escorra não me conta Já não pode o seu andar E quando é a corzona Rio é ver a maldocada Na saída são os cianos São tantas colinas, tantos planos Pelas caras tantos anos Tantos donos, tantos donos Já em volta Eu acho que nem é feira Como que era a Ibeira Onde a vaga marca foi o bastão E seus flores mil nomes estranhos Vila é só as 4 anos Vila boa que se abasta Outros olhos se flamam Esses farolões se mais não vai Compreendos estão Onde a luz estoura Onde a luz Eu já vou chorar Eu queria que ao mesmo Esses olhos Enfim as compestas Entre a ilha da Aventura 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 E o sol Se olhar E o excesso Bem, olha em vocês E as escuras dela, sobram as minhas telas E os sobrinhos de buscar Nós estamos nela e o que virá não vai Põe o rio e o maluja Põe o rio e a luz e paga aquilo aqui amando no rei O seu brilho libera a chama Depois de me perigada Com brilho dos seus filhos da vez Provinha na pesca planta Menor e viva cana Estou uma sonha do regional Viva na alfada do aflitar Vem o saca para essa cana Brilha puta e carnaval Podendo usar de enorme Forba ayzora E 않아요 De horas E as escuras negras As escuras regras E descuras regras E desce aima Ele Se vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL